O mundo está cheio de coisas inexplicáveis. Seres estranhos povoam a internet e muitas vezes até ficamos na dúvida. Será que determinada foto é real? Ou será que tudo não passa de mentira? É o caso dessas incríveis imagens que circulam pela rede desde 2003. A notícia se espalhou como rastilho de pólvora. Esse é o resultado da experiência de dois cientistas franceses cujos nomes não foram divulgados. Os veículos de comunicação de massa, TV, rádio e etc. não propagaram a notícia, temendo uma revolta da população mundial. Observe com atenção essas imagens e note que há uma família inteira de seres que são metade humanos, metade cães. O programa é Farsas.com pergunta pra você se isso é verdadeiro ou falso.